TUC CHIPS Proporção 20x9, resolução White Quad HD+, 1440x3200 pixels, uma densidade 515 pixels por polegada Bom, no quesito tela, o Mi 11 Pro está melhor, pois ele tem uma resolução maior Mas mesmo assim, ambas as telas estão excelentes, pois a tela AMOLED tem os pretos e os amantes pretos e isso ajuda a economizar a bateria Agora no hardware, o Mi 11X Pro tem um processador da Qualcomm Snapdragon 888 Com 8GB de memória RAM, 128 ou 256GB de armazenamento interno e atinge até 821 mil pontos no AnTuTu Benchmark Já o Mi 11 Pro tem um processador da Qualcomm Snapdragon 888 Com 8 ou 12GB de memória RAM, 128 ou 256GB de armazenamento interno e atinge até 804 mil pontos no AnTuTu Benchmark Bom, no quesito hardware, ambos estão excelentes, pois ambos tem praticamente o mesmo desempenho Só o Mi 11 Pro que acaba levando um ponto, pois ele tem uma versão com mais memória RAM do que o Mi 11X Pro Agora em câmera, o Mi 11X Pro tem uma câmera principal de 108 megapixels Uma lente wide mais macro de 8 megapixels Uma lente macro de 5 megapixels E sua câmera frontal é de 20 megapixels Já o Mi 11 Pro tem uma câmera principal de 50 megapixels Uma lente grande-angular de 13 megapixels Uma lente telefoto mais macro de 8 megapixels E sua câmera frontal é de 20 megapixels Bom, no quesito câmera, ambos estão muito bons E os Mi 11 vão tirar fotos excelentes Agora em suas outras especificações O Mi 11X Pro tem 4520 mAh de bateria USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone Bluetooth 5.2 e NFC Já o Mi 11 Pro tem 5.000 mAh de bateria USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone Bluetooth 5.2 e NFC Bom, no quesito conectividade, ambos estão praticamente idênticos Mas em bateria o Mi 11 Pro acaba levando a melhor Pois ele tem praticamente 500 mAh a mais Que isso vai te garantir mais tempo de uso durante o dia com uma carga completa Bom, esse foi o comparativo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí